De quantos beijos você se lembra Quantos abraços você gostou Quantas vezes já se enganou Pensou que era melhor subir Pois é, também errei Me apaixonei diversas vezes É, achei que ia durar pra sempre E os pra sempre só duraram meses É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito A gente é um encontro, Diego De quantos beijos você se lembra Quantos abraços você gostou Quantas vezes já se enganou Pensou que era melhor subir Pois é, também errei Me apaixonei diversas vezes É, achei que ia durar pra sempre E os pra sempre só duraram meses É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito Só dá certo, nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito É errando que a gente se acerta Nada acontece à toa Você voltou de surpresa E que surpresa boa Só dá certo, nós dois não tem jeito A gente é um encontro, Diego A gente é um encontro, Diego Ei, eu quero te beijar Ei, eu quero te amar Se você reparar No meu olhar Você vai perceber Onde eu quero chegar Não precisa de curtida, não tira foto não Nosso amor precisa só de atenção Então só o celular Segura minha mão Beija minha boca Só o celular Me joga no colchão Eu te deixo mal Eu te amo Eu te amo Acorda que eu te amo Que o tempo fora dessa tela tá passando E eu quero te beijar E eu quero te amar E eu quero te amar Se você reparar No meu olhar Você vai perceber Onde eu quero te amar Onde eu quero chegar Não precisa de curtida, não tira foto não E eu quero te amar Então só o celular Segura minha mão Beija minha boca Beija minha boca Beija minha boca Me joga no colchão E eu tiro a sua mão Eu te amo Eu te amo É, eu te amo Acorda que eu te amo Que o tempo fora dessa tela tá passando E... Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que as vezes eu não sei direito me explicar Vê se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei por que o amor faz assim Vem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem sendo um pouco mais perto E me dá um beijo Vem! Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mais... É muito bom! Se um demais errou já foi da feita Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até o seu refeito Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer mais... Tento te esquecer mais não consigo Tento te esquecer mais não consigo Se um demais errou já foi da feita Se um demais errou já foi da feita Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até o seu defeito Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz comigo, tento te esquecer mas não consigo Se um de nós errou já foi tapete, eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até os teus defeitos Já era, nosso amor já era, se acabou E o jeito da tanta dor é dar tempo ao tempo E agora estou aqui perdido, não vou mentir Silêncio, quero chorar, eu tenho que desabafar Quem sabe assim você não segue, canta aí Desabafar, meu Deus do céu, o que houve entre a gente Doeu Acordar sem o teu corpo, junto ao meu Desprezar o amor de um cara, como eu Que hoje chora por você, que me esqueceu Ai, doeu, doeu Acordar sem o teu corpo, junto ao meu Desprezar o amor de um cara, como eu Que hoje chora por você, que me esqueceu Sei que o tempo fechou, o sol já não brilha E eu já não estou, tô ligado em você Você que começou, o fim dessa história Eu bem que queria, mergulhar nesse amor Que valeu, tanta promessa, tantos planos O que aconteceu, em nossas vidas foi engano O corpo salvado em nós, o que não existiu Seu amor nasceu, morreu e ele não resistiu Tô querendo fugir da ilusão Com você não sentir emoção Forçamos a pagar demais Bater na mesma tecla não dá mais Paixão que não teve calor Amor por fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Oh, barriers O que aconteceu, com você não sentir emoção E você não repetiu Pois somos a pagar demais Bater na mesma tecla não dá mais provincial Você que passou, amor por fazer sem tensão É sentimento que não vem do coração Não deixe o tempo acabar Com nosso amor Eu faço tudo impossível E você não dá valor Te amo como um louco Estou morrendo aos poucos Você parece estar feliz Pisando sobre mim Desesperadamente Eu choro por você Meu coração carece Do teu amor Então vem Maldrata de ver Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Se enganar Então vem Maldrata de ver Estou com saudade E a tua maldade me faz delirar Te perder Te perder Eu não vou resistir Eu vivo sofrendo Estou te querendo Nasci pra você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser É uma saudade imensa que parte o meu coração É a dor mais pura que a pessoa pode ter É um vírus que se pega como um fantasia Um simples toque de olhar Me sinto tão carente Em consequência dessa dor Que não tem dia e nem tem hora pra acabar Aí eu me afogo num copo de cerveja E a estrela é minha solução Então eu chego em casa tanto de embriagado Solta a voz e canta assim Ei Que se chama amor Tomou conta do meu ser Dia a dia, pouco a pouco Já estou ficando louco Só por causa de você Como é que uma coisa assim machuca tanto E toma conta de todo o meu ser Pichadê! Eu! Diego, Vitor Hugo e Pichote É nóis! Vamos assim! Ó, moleque! Meu chão me esquece! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Hoje não tem plateia, não tem bebida Você não leva a meta, câmbio e eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe Você sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas horas precisar Se procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte E pichadê! E pichadê! É nóis! Vem! Vamos lá! Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Você tá esperando uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão, hoje não tem vítima Não tem plateia, não tem bebida Oh! Você é galera da meta, câmbio e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se doar sua arca se riscar, se procurando corte São dois corações, disputando quem é o mais forte Você não raiva, meta, caminha só com um beijo com o troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se doar sua arca se riscar, se procurando corte São dois corações, disputando quem é o mais forte São dois corações, Diego, Nitorugo e Pichó Obrigado, gente Olha só você, vivendo de rolê, dispassando a saudade Olha só você, beijando sem porquê, outras bocas da cidade Até quando cê vai segurar esse personagem que você criou Só pra me esquecer Isso não é você Cê tá fingindo que não dói Ah, eu sei que dói Curtir a noite na balada Depois chora na mensagem Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Ter na mão qualquer pessoa desejando a minha boca Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Curtir a noite na balada Depois chora na mensagem Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Ter na mão qualquer pessoa desejando a minha boca Ah, assume de uma vez Assume de uma vez Que tem reis que nunca vira ex Ah, assume de uma vez Assume de uma vez Que tem reis que nunca vira ex Diego, Nitorugo e Pichó Olha só você, vivendo de rolê, dispassando a saudade Olha só você, beijando sem porquê, outras bocas da cidade Até quando você segurar Esse personagem que você criou Só pra me esquecer Isso não é você Você tá pedindo que não dói Mas eu sei que dói Curtir a noite na balada Depois chora na mensagem Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Ter na mão qualquer pessoa desejando a minha boca Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Curtir a noite na balada Depois chora na mensagem Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Ter na mão qualquer pessoa desejando a minha boca Ah, assume de uma vez Assume de uma vez Que tem reis que nunca vira ex Ah, assume de uma vez Assume de uma vez Que tem reis que nunca vira ex Ah, assume de uma vez Assume de uma vez Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Ah, eu sei que dói Ter na mão qualquer pessoa desejando a minha boca Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Curtir a noite na balada Depois chora na mensagem Eu sei que dói Ah, eu sei que dói Ter na mão qualquer pessoa desejando a minha boca Ah, assume de uma vez Ah, assume de uma vez Que tem reis que nunca vira ex Ah, assume de uma vez Ah, assume de uma vez Que tem reis que nunca vira ex Jamais ouvirá ex Obrigado, Pichote Pichote, querido Taruga Obrigado, Pichote Se saudade fosse água Meu coração e o seu estavam afogados E se o orgulho matasse Todos dois já estavam enterrados E nesse jogo de recém solteiro Cada um demonstra que esqueceu O outro primeiro até inventa um beijo Mas ninguém divulga desespero Você posta que tá bem Eu posto que tá massa Você posta no barzinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da Silva Nós somos dois forçadores de mentira Você posta que tá bem Eu posto que tá massa Você posta no barzinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da Silva Nós somos dois forçadores de mentira É! É assim com nóis Se saudade fosse água Meu coração e o seu estavam afogados E se o orgulho matasse Todos dois já estavam enterrados E nesse jogo de recém solteiro Cada um demonstra que esqueceu O outro primeiro até inventa um beijo Mas ninguém divulga desespero Você posta que tá bem Eu posto que tá massa Você posta no barzinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da Silva Nós somos dois forçadores de mentira Você posta que tá bem Eu posto que tá massa Você posta no barzinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da Silva Nós somos dois forçadores de mentira Você posta que tá bem Eu posto que tá massa Você posta no barzinho Eu posto na balada Mas os dois tão sozinhos da Silva Nós somos dois postadores de mentira Cê posta o que tá bem, eu posto o que tá massa Cê posta no barzinho, eu posto na balada Mas os dois tão sozinho da Silva Nós somos dois postadores de mentira Mas os dois tão sozinho da Silva Nós somos dois postadores de mentira Cê posta o que tá bem, eu posto o que tá massa Você passa no barzinho, no posto da balada Mais os dois, é só mentira Nós somos dois postadores de mentira Para de mentir e vem pra mim Ela acorda, dez minutinhos de preguiça Descabelada e toda linda Ela é dessas, dessas Sai da cama, desfila de pijama e meia Mama um pãozinho com manteiga Ela é dessas, dessas Dessas que é parceira na alegria e na tristeza Brinca e faz carinho, sempre vira e fala besteira Sabe a hora certa de ter calma, de ter pressa Ela é dessas E sabe quem eu sou? Eu sou o soltudo que mora com ela Ela dá de mil em atriz de novela Jamais vou dar vacilo e perder meu doce de coco Nem morto, nem morto Eu sou o soltudo que mora com ela Ela dá de mil em atriz de novela Jamais vou dar vacilo e perder meu doce de coco Nem morto, nem morto Ela acorda, dez minutinhos de preguiça Descabelada e toda linda Ela é dessas, dessas Sai da cama, desfila de pijama e meia Mama um pãozinho com manteiga Ela é dessas, dessas Dessas que é parceira na alegria e na tristeza Brinca e faz carinho, sempre vira e fala besteira Sabe a hora certa de ter calma, de ter pressa Ela é dessas E sabe quem eu sou? Eu sou o soltudo que mora com ela Ela dá de mil em atriz de novela Jamais vou dar vacilo e perder meu doce de coco Nem morto, nem morto Eu sou o soltudo que mora com ela Ela dá de mil em atriz de novela Jamais vou dar vacilo e perder meu doce de coco Nem morto, nem morto Eu sou o soltudo que mora com ela Ela dá de mil em atriz de novela Jamais vou dar vacilo e perder meu doce de coco Nem morto, nem morto Eu sou o soltudo que mora com ela Ela dá de mil em atriz de novela Jamais vou dar vacilo e perder meu doce de coco Nem morto, nem morto Nem morto Esse é nosso mundo sem encontrar Teu sorriso afastar Meu momento de tristeza Olha, eu venho sofrendo tanto O meu mundo é só pranto Não consigo sonhar Vem fazer meu corpo viajar Até o infinito Me faça viver Tudo que preciso é você Não tenho vergonha em dizer Eu quero te amar Eu quero te amar Te amar Vem me beijar Quero tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar No teu colo e dizer Eu gosto tanto De você Vem me beijar Vem me beijar É tanto te amar Vem que meu corpo deseja Teu prazer Quero deitar Quero deitar No teu colo e dizer Gosto tanto De você Tá doendo sim Tá doendo em mim A saudade que ficou No seu lugar Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão Que agora estou Dói demais Como vou dizer Que perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Fiz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem que eu não aguento mais Vem que eu não aguento mais Vem que eu não aguento mais Vem que eu preciso do teu coração Vem que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho Mas de perder quem tá tomado Não lembro quem errou Quem vacilou Quem deu mancada Não lembro não E não quero lembrar De hoje em Girante Vamos dar a nossa história Vou traçar um plano Só pra te reconquistar É só cantar com a gente assim ó É verdadeira É verdadeira É verdadeira É verdadeira E nossa paixão É verdadeira É verdadeira É verdadeira É verdadeira É verdadeira E o bem Nossa paixão É verdadeira O povo de saudade Do amor O amor da minha vida É você E cada instante Tem nada a ver É solidão É solidão O povo de saudade Do amor O amor da minha vida É você E cada instante Tem nada a ver É solidão Cheguei! Cheguei! Quando o coração da gente Diz que não dá mais Não adianta Se desesperar Gritar chorado Se você quiser acreditar Ou não Tanto faz Eu já tô na pista Na pegada Pronto pra atacar Quando você tinha Você nunca quis me dar valor Você lembra como Eu vivia Atrás de você Que recepção foi Você foi o meu primeiro amor Agora já era Eu aprendi Vou voltar pra Fui Não quero mais sofrer Assim fui Você fez muito mal Pra mim Fui É bom pra você aprender Se fizeram assim Como fez pra mim Novamente vai ouvir Fui Não quero mais sofrer Assim fui Você fez muito mal Pra mim Fui É bom pra você aprender Se fizeram assim Como fez pra mim Novamente vai ouvir Fui Deu pra mim Não dá mais Só quero aproveitar O tempo que deixei pra trás Deu pra mim Não dá mais Já me cansei de ser Aquele bom rapaz Fui Deu pra mim Não dá mais Só quero aproveitar O tempo que deixei pra trás Deu pra mim Não dá mais Já me cansei de ser Aquele bom rapaz Eu fui Eu fui Eu fui Quando eu te vi pela primeira vez Me cantei com o seu jeitinho de ser Seu olhar tão lindo me fez viajar Vi no teu sorriso imenso mar Fiz uma canção pra nunca esquecer O momento em que eu conheci você Era uma linda noite de verão Você despertou minha emoção Passei 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 a minha vida procurar Alguém que eu pudesse entregar A chave pra abrir meu coração Tirar de vez o peito a solidão Já tentei não dá pra esconder O amor que eu sinto por você Pelos desejos de canto e sedução A dente como a fúria de um vulcão A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas grades do meu coração Sem querer eu te prendi A paixão me pegou Tentei escapar, não consegui Nas rádios do meu coração Sem querer eu te perdi Tá com arma de boa, eu entendo Só que nessa história te deram tempo Não custou mais dar certo, não Tá cheio de gente por aí Esperando uma chance dessas Dois e seis solteiros chegando na festa A gente tá correndo perigo É melhor nem pegar essa porta É que numa briga dessas Nós dois não tem volta Não tem volta Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ir pra balada Pra te esquecer e beijar outra boca E lembrar de você Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ficar solteiro Finge que eu tô te superando E acabar de ligado Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ir pra balada Pra te esquecer e beijar outra boca E lembrar de você Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ficar solteiro Finge que eu tô te superando E acabar de ligado Resumindo Resumindo, me esquece amanhã Porque eu te amo Resumindo, me esquece amanhã Porque eu te amo Hoje não, só amanhã Tá com leva de boa, eu entendo Só que nessa história de dar um tempo Não custa uma dar certo, não Tá cheio de gente por aí Esperando uma chance dessa Dois recém solteiros chegando na festa A gente tá correndo perigo É melhor me pegar nessa porta Numa briga dessas Nós dois não tem volta Não tem volta Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ir pra balada Pra te esquecer e beijar outra boca E lembrar de você Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ficar solteiro Finge que eu tô te superando E acabar de ligado Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ir pra balada Pra te esquecer e beijar outra boca E lembrar de você Esquece amanhã, vai Hoje eu tô com preguiça de ficar solteiro Finge que eu tô te superando E acabar de ligado Resumindo, esquece amanhã Porque eu te amo Eu te amo Resumindo, esquece amanhã Hoje eu te amo Muito bom A gente vive com amor Amor e fé Ei Quero vocês tratando com a gente Essa é especial Já vou chegar aí Doutor Invadi Tô aqui Na sua frente Meio bagunçado Cheguei com o volume Do sol topado Lembrei do rolê Domingo passado Aí cê lembra bem Nada é impossível Tudo é invisível Pra quem só olha pra si Não é bem assim É coisa de outro nível Eu me acho incrível Quando cê olha pra mim Tá pra nascer um pagodeiro Tá pra nascer um pagodeiro Disposto a soltar o dedo Só por causa dela Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Porque isso eu sei Eu danço com a nossa fumaça Me abraço no convencível Segura minha mão Segura minha mão Até o radar Tira uma voz Se nós tivesse de moto Não pego Mas só um privê Hoje nós faz só um privê Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventamos o rolê Do jeito de viver Só com amor e fé E hoje nós bota pra Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventamos o rolê E o jeito de viver Só com amor e fé E nada mais é como antes Bem fácil o bastante pra ver Difícil entender O sol de hoje não é o mesmo de ontem Eu e meu mundo imaginário Contei dano de salário Era nós dois Deixando esses problemas Pra depois era só praia O show Uma clima de paz Revolve Guardado Se tudo der errado Eu vou sorrir Brincar com esse destino Às vezes todo mundo Volta a ser menino Aí vive e aprende tudo Nessa escola É só lição Tudo é diversão De brincar por nada Sentar na calçada Conversar besteira Realmente bagunçada Com várias paradas E nós de bobeira E de brincar De brincar por nada Sentar na calçada Conversar besteira E a mente bagunçada Com várias paradas E nós de bobeira É só vocês agora aí Tá pra nascer um pagodeiro Descosta a soltar no dedo Só por causa dela Só por causa dela Aí eu penso o tempo inteiro E até bate o desespero Que sou eu sem ela E eu danço com a nossa voaça Me abraço Não convencível Segurar minha mão Até o radar Tirou uma foto Se nós tivesse De volta Não pegava não Hoje nós faz só o primeiro Vem o sol nascer Faça o que cê quiser Nós inventamos outro rolê Um jeito de viver Só com amor e fé E hoje Hoje nós bota Ver o sol nascer Faça o que cê quiser Que cê quiser Nós inventamos outro rolê E um jeito de viver Só com amor e fé Amor e fé Onde nós faz só com amor e fé E o sol nascer Faça o que cê quiser Faça o que cê quiser Mas inventamos outro rolê Mas inventamos outro rolê Era você Então amor e fé Dá um amor, dá uma chance pra amor Pois eu não tô legal Se a saudade aumentar Vai ser golpe fatal Quando eu sai da mão Eu preciso dizer Vem o sol nascer E o sol nascer Que cê quiser Se a saudade é brincar Eu preciso dizer que a minha vida parece ser você Uma chamada de madrugada Quem acerta quem é eu dou um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Acertou que desci, pela voz de minha vez Deve estar na balada, rodada outra vez Quem tá querendo me ver, precisa conversar Até que enfim chegou minha hora de pisar Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te amigo Quer trocar todos os cruz pelo meu carinho Vou ver te amigo Não deu certo com ninguém, quer voltar comigo Vou ver te aviso Quer trocar todos os cruz pelo meu carinho Vou ver te aviso Uma chamada de madrugada Quem acerta quem é eu dou um prêmio A dica é que eu terminei faz pouco tempo Quero trocar todos os cruz pelo meu carinho Vou ver te aviso Vou ver te aviso Uma chamada de madrugada Uma chamada de madrugada E a sua voltou Tá na cara que você bebeu A fraqueza bateu A fraqueza bateu Me desbloqueou Me mandou um áudio Com a voz alterada Você tava cantando Você tava cantando aquele pagode Amor Tá herida Tá querendo voltar pra minha vida Eu sabia que aquele beijo não foi despedida Matheus Fernandes Matheus Fernandes Me chate Desbloqueei Vamos que vamos Vamos que vamos Aquela foto cinza desapareceu E a sua voltou E tá na cara que você bebeu A fraqueza bateu E me desbloqueou Me mandou um áudio Com a voz alterada Você tava cantando aquele pagode Que a gente gostava Eu já entendi tudo Não precisa falar mais nada Me desbloqueou Ainda existe amor Tá relendo as conversas antigas Tá querendo voltar pra minha vida Me desbloqueou Ainda existe amor Ainda existe amor Tá relendo as conversas antigas Tá querendo voltar pra minha vida Eu sabia que aquele beijo não foi despedida Eu sabia que aquele beijo não foi despedida Vem que vem Pichote, M.E. Matheusinho, tamo junto Esse seu ex aí Não quer voltar pra você Também não quer te soltar E enquanto eu tô aqui Doido pra amar você Só falta você deixar Matheusinho Me beija, me ama Me chama Quando precisar Usa minha cama Faz um abraço pra te vingar Faz um favor pra você Manda ele pra PQP Manda ele pra PQP Eu disse Faz um favor pra você Manda ele pra PQP Manda ele pra PQP Ele só te faz sofrer Fala comigo, bichão Se não tá certo Pode ir embora Pra onde? Pra onde? Pega com a gente Vai pra onde? Vai lá Esse seu ex aí Não quer voltar pra você Também não quer te soltar E enquanto eu tô aqui Doido pra amar você Só falta você deixar Matheusinho Me beija, me ama Me chama Quando precisar Usa minha cama Pra tu se vingar Faz um favor pra você E diz o quê? Manda ele pra PQP Manda ele pra PQP Faz um favor pra você E manda ele pra PQP Manda ele pra PQP Faz um favor pra você E manda ele pra PQP 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 Ele só te faz sofrer Faz um favor pra você E eu disse faz o quê? Manda ele pra PQP Pode mandar Sai, 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 sai Manda ele pra PQP Sai, 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 sai Manda ele pra PQP É um favor pra você Se você não tem nada a perder Então saímos para conversar Vai ser legal se a gente se envolver Vamos cantar Foi tão gostoso te encontrar Depois de tanto tempo sem te ver Se você não tem nada a perder Vai ser legal se a gente se envolver Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar A minha cama tá querendo novamente O teu corpo pra fazer amor Mas o problema é que a chuva tá caindo E eu vou ter que te abrigar Lá em casa a minha cama Tá querendo novamente o teu corpo pra fazer amor Enfim, agora já é madrugada Eu já senti que aí O jeito é ficar com você Com você E assim Eu posso dizer a verdade Que ainda é uma saudade Guardado aqui dentro de mim Dentro de mim Foi tão gostoso te encontrar Depois de tanto tempo sem te ver A gente não deu certo Mas tá tudo bem O tempo se encarrega de deixar tudo normal Afinal ninguém é de ninguém Isso acontece com qualquer casal E se o povo perguntar pela cidade A gente vai agindo com maturidade Tudo na vida é assim Todo começo corre risco de ter fim E então valeu Cada beijo que eu dei na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu E no viagem de viver eu não fui irmão Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta E então valeu Cada beijo que eu dei na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu Tudo que a gente viveu não fui irmão Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta A gente não deu certo Mas tá tudo bem O tempo se encarrega de deixar tudo normal Afinal ninguém é de ninguém Isso acontece com qualquer casal E se o povo perguntar pela cidade A gente vai agindo com maturidade Tudo na vida é assim Todo começo corre risco de ter fim E então valeu Valeu Todas as vezes que eu dei na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu Tudo que a gente viveu não fui irmão Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta E então valeu Cada beijo que eu dei na sua boca E então valeu Todas as vezes que eu tirei a sua roupa E então valeu E então valeu Tudo que a gente viveu não foi irmão Valeu a pena te entregar meu coração Mas só que agora eu quero de volta Eu quis um dia te dar Eu quis um dia te dar A luz pra iluminar A luz pra iluminar O escuro da solidão Não deu Valeu Valeu Eu vou cantar Eu vou cantar Minha felicidade Eu já perdoei Eu já perdoei as maldades Que você me fez Adeus querido Até um dia Quem sabe E até Talvez Que o nosso amor Desfez Vamos embora Eu já perdoe as maldades Depois me deixa em prantos Depois me deixa em prantos Depois me deixa em prantos Luta de total E isso é mal Sua atitude é normal Me deixa ferido Coração partido Preciso me refazer Mesmo doendo no peito Te quero comigo O seu jeito felino Machuca e dá prazer O azul no mar E a força das ondas Vai e vem Traz o pensamento A saudade de você Que vontade de te ver O azul no mar E a força das ondas Vai e vem Traz o pensamento A saudade de você Que vontade de te ver Eu nunca amei assim Vem comigo Melhor a gente se entender Que o que tiver que acontecer Que dessa vez Seja pra sempre Pra que brincar De se esconder Se o amor tocou Eu e você De um jeito assim Tão diferente Vem, vem, vem Por que você não fica comigo Eu fico E deixa o meu amor Te levar Solidão a dois É um castigo É um castigo Sem essa de querer É complicar Solta a voz de cantar Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você longe de mim Eu nunca dei assim Eu nunca dei assim Nosso amor é tão lindo E eu só penso em você Mas o que eu tô sentindo Você finge que não vê Nosso amor é tão lindo E você Vem comigo Deito moleque Eu nunca dei assim 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 Seca do teu beijo Porque você não faz chover Nessa noite no meu quarto Eu deixo É só colar Pode parar Todo jeito Tô na maldade Lirado o teu beijo Como o mar da mente Eu tô no crime Deixa eu explicar O meu convite É um famoso Mente rala Pode ser na minha Ou na sua casa Só o cashback Sem dar nada A gente se pega E depois vaza É um famoso Mente rala Pode ser na minha Ou na sua casa Só o cashback Sem dar nada A gente se pega E depois vaza Vaza Ei! É assim Rapidinho Vem comigo E você Eu também Eu tô na seca de você Eu tô na seca Do teu beijo E você Não faz chover Nessa noite No meu quarto Eu deixo É só colar Pode parar Todo jeito Tô na maldade Lirado o teu beijo Como o mar da mente Eu tô no crime Deixa eu explicar O meu convite É um famoso Mente rala Pode ser na minha Ou na sua casa Só o cashback Sem dar nada A gente se pega E depois vaza É um famoso Mente rala Pode ser na minha Ou na sua casa Só o flashback Sem dar nada A gente se pega E depois vaza É o famoso pente-rala, pode ser na minha ou na sua casa Só um flashback sem dar nada, a gente se pega e depois vaza, vaza É o famoso pente-rala, pode ser na minha ou na sua casa Só um flashback sem dar nada, a gente se pega e depois vaza, vaza Pode ser na minha ou na sua, onde você quiser Muito obrigado, gente Quando eu te vi conversando, uma volta de amigos Te notei, me encantei Foi assim, foi assim, fui chegando Como quem não quer nada Mas cheguei, te ganhei Hoje que eu tô mais maduro, te entendo E aceito o teu modo de ser Eu já não tô jogando duro Dá um toque a gente tem, mas que eu brindei Amigo Mas se você quiser me mentir só um pouquinho Você pode Você pode E na hora que eu brinde teu carinho Você pode E ainda se vestir do teu jeito Você pode E brigar E brigar quando eu não faço direito Você 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 pode Mas se querer encontrar dois namorados Não pode Não pode Ou no fim de semana sumir do meu lado Não pode Não pode E negar teu sorriso quando eu te encontro Não pode Vai dizer que me ama Vai dizer que me ama e pronto Você Você Só você Você pode Você Só você Você pode Lá vem você Vem sem papo cansado Desenterrando outra briga do passado Pelo que eu sei Já tava desculpado Você falou que era assunto encerrado Me diz merda uma vez Eu já sei Não vou negar Foi pra isso que voltou Pra voltar a relembrar Me doar e jogar na minha cara Não é perdoar Canta aqui, ó Tudo que eu errei Faz questão de lembrar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Se é pra remoer Pra quem me perdoar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Tudo que eu errei Faz questão de lembrar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Se é pra remoer Pra quem me perdoar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Mas eu sei terminar Mas eu sei terminar Lá vem você Sem papo cansado Desenterrando outra briga do passado Pelo que eu sei Já tava desculpado Você falou que era assunto encerrado Me diz merda uma vez Eu já sei Não vou negar Foi pra isso que voltou Pra voltar a relembrar E doar e jogar na minha cara Não é perdoar Tudo que eu errei Faz questão de lembrar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Se é pra remoer Pra quem me perdoar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Tudo que eu errei Faz questão de lembrar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Se é pra remoer Pra quem me perdoar Você não sabe voltar Tudo que eu errei Faz questão de lembrar Você não sabe voltar Se é pra remoer Pra quem me perdoar Você não sabe voltar Você não sabe voltar Tudo que eu errei Faz questão de lembrar Se é pra remoer Pra quem me perdoar Mas eu sei terminar Mas eu sei terminar Mas eu sei terminar Fui eu, sempre, eternamente Por que que todo amor não dura eternamente? Pois quando tudo acaba a gente sente Senti o mundo desabando em mim Em mim Pensei Cheguei até falar que era pra sempre Mas me calei e quem cala consente Eu tive que aceitar o nosso fim Como é que vou jurar Dizer que não te amo e me enganar Sei que o meu coração só quer Não sei por que nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta? Pra que eu possa me entregar Te sentir em minha vida eternamente Não sei por que nosso amor não pode ser diferente Pois sei que a gente sonha Nosso amor pode durar para sempre Então por que não volta? Pra que eu possa me entregar Pra que eu possa me entregar Tão carente Tão carente Vem Por que você não cola do meu lado? Esquece os grilos todos do passado Vem comigo e tenta ser feliz Para de dizer tá tudo errado Deixa eu logo ser seu namorado O resto destino é quem diz Sorria que eu estou te filmando Sorria o coração tá gravado Seu nome aqui dentro de mim Sorria que o prazer já vem vindo Quero ver você tão triste assim Quero ser feliz você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo nosso amor Me leva pra onde você for Tão falando pra eu tomar cuidado Que eu posso sofrer Eu não ligo, eu te quero, eu assumo Eu pago pra ver No amor tanta coisa acontece Só quem está dentro aqui pode entender Dessa vez eu não vou me fechar Eu não vou me esconder Porque o passado não tem importância Quero saber o que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor que tivemos Foram uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos e sábios De coração nosso sonho não é Vem cantar Quero ser feliz você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz você também Quero ser feliz você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz você também Quase que eu bebo uma garrafa menos Quase que a saudade tem um contratempo E vai embora, e vai embora Se a volta por cima ainda tá por um três É que o sentimento não foi escrito com o giz Pra pagar a qualquer hora Tô ensaiando pra não mandar mais a mensagem Das três da manhã me entregando Não deixa eu terminar a frase Ainda aqui Tô ensaiando pra não mandar mais a mensagem Das três da manhã me entregando Não deixa eu terminar a frase Ainda aqui Quase que eu vejo outra boca hoje Quase que eu saio ontem à noite Quase que eu bebo uma garrafa menos Quase que a saudade tem um contratempo E vai embora, e vai embora Se a volta por cima ainda tá por um três É que o sentimento não foi escrito com o giz Pra pagar a qualquer hora Tô ensaiando pra não mandar mais a mensagem Das três da manhã me entregando Não deixa eu terminar a frase Ainda aqui Tô ensaiando pra não mandar mais a mensagem Das três da manhã me entregando Tô ensaiando pra não mandar mais a mensagem Das três da manhã me entregando Lê, 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 lê Muitas coisas vão dizer Que durante anos eu pensava em você Toca-me em palavras, folheando dicionário Vou começar a soletar que eu preciso de você Ah, amor me faz sentir E imagina tudo isso, X Cheque mate pra te ver Ah, alusa a minha vida Obrigado por você existir, amor Por você existir E só tem, preciso de você Ah, amor me faz sentir E imagina tudo isso, X Cheque mate pra te ver Ah, alusa a minha vida Obrigado por você existir, doutor Vou começar a soletar P-I-X-O-T-E Tudo menos isso, filho Sei que você anda desconfiado, eu sei Pode até ser menos e não me ter mais Calma, vai contando de um até três Que eu já tô chegando em casa Pede sempre a localização Pede fotos, chama, dá de vídeo Tá desconfiada do seu amor, só aqui É melhor parar com isso Já acertei aliança e papel Só desse jeito pra te acalmar Já te mostrei que sou mais que fiel Você é 90 na minha cara Então, para Saí com os amigos pro rolê Chega na madruga sem juízo Mas esse papinho de trair Tudo menos isso Eu jurei que dá falta pra fora Leva sério o nosso compromisso Tá ouvindo esse papo de trair Tudo menos isso Sei que você anda desconfiado, eu sei Pode até ser menos e não me quer mais Calma, vai contando de um até três Que eu já tô chegando em casa Pede sempre a localização Pede foto, chama, dá de vídeo Tá desconfiada do seu amor, só aqui É melhor parar com isso Já acertei aliança e papel Só desse jeito pra te acalmar Já te mostrei que sou mais que fiel Você é 90 na minha cara Então, para Saí com os amigos pro rolê Chega na madruga sem juízo Mas esse papinho de trair Tudo menos isso Eu jurei que dá falta pra fora Leva sério o nosso compromisso Então, vem com esse papinho de trair Tudo menos isso Eu jurei que dá falta pra fora Leva sério o nosso compromisso Eu jurei que dá falta pra fora Leva sério o nosso compromisso Não vem com esse papo de trair Tudo menos isso Era mais fácil ter falado a verdade Tu ia menos ter contado o mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz Depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, vai errar de novo Um dia você vai entender Que o erro não tá em ninguém É só assim nossa vida Errando, aprendendo e vivendo Era mais fácil ter falado a verdade Tu ia menos ter contado o mal pela raiz E eu aqui jurando que a gente era feliz É, depois que eu tentei, tentei, tentei Eu me diminui pra me encaixar no seu amor Mas você não cuidou, você só desprezou Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, vai errar de novo Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar E vai errar, e vai errar Eu te amei, foi muito, muito, muito Mas você amou pouco, pouco, pouco Depois de me perder você vai tentar com outro E vai errar de novo, vai errar de novo Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Um dia cê vai entender Que o erro não tá em ninguém Tá em você Valeu Aproveita Ficou mais difícil de dizer que não me quer Quando eu te peguei olhando pra mim Com cara de resíduo Com cara de interno Minha mente viajando Só pensando em nós Imagine quando estivemos a sós Eu te vi no ar do bar E se fazia a minha vida Não provoca não, não me chame a atenção Eu não tenho a intenção De te magoar Não, não fica assim, não chega perto de mim Sabe qual vai ser o fim Se o começo é te beijar Daquele jeito Valeu Nessa noite eu vou ser seu Aproveita Quero me entregar Valeu Só não vou te prometer Quando o dia chegar Quando o dia chegar Valeu 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 Já é madrugada O seu braço É meu céu É meu chão É meu chão É meu chão É o meu amigo Fica sim, fica não Vê se deixa disso mulher É meu céu É meu chão É meu chão Eu te quero só pra mim Como a soldação do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Meu coração está radiante Mas de feliz acho que é amor Quando te vejo chego a sonhar Vem se você faz a todo instante Deu jeito negro, me apaixonou O que fazer pra te conquistar O que vocês querem, fala pra mim Você bem sabe que eu te desejo Que está escrito no meu olhar O teu sorriso é um paraíso Onde contigo eu queria estar Ai quem me dera se eu fosse o céu Você seria o meu luar Eu te quero só pra mim Como a soldação do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como a soldação do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como a soldação do mar Como a soldação do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Eu te quero só pra mim Como a soldação do mar Não dá pra viver assim Querer sem poder te tocar Pichote Que delícia É assim Vê se vocês se nitificam com essa canção Às vezes sempre que tem casal Vão e cola junto Naquele tempo era o bolso vazio E o peito cheio de amor pra dar A geladeira era só água e ovo Mas o sorriso no rosto sempre estava lá Valeu mozão por apostar na gente Valeu mozão por nos chegar lá na frente E acreditar no sonhador que só andava a pé Quando eu desacreditei cê botou fé Olha nós aqui, casa ou porreria Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Dorme na minha cama e sempre acorda linda Olha nós aqui, casa ou porreria Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Cantando de mãos da ajuda com a minha A gente não é só amor, é parceria Canta assim, ó Lê 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 a maior riqueza eu tenho na vida A maior riqueza que eu tenho na vida Cantando de maltada junto com a minha A gente não é só amor, é parceria Naquele tempo era o bolso vazio Vazio e um peito cheio de amor pra dar Na geladeira era só água e ovo Mas o sorriso no gosto sempre estava lá Valeu mozão por apostar na gente Valeu mozão por acreditar lá na frente E acreditar no sonhador que só andava a pé Quando eu desacreditei cê botou fé Olha nós aqui, nós ao correria Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Tome na minha cama e sempre aguarda a vida Olha nós aqui, nós ao correria Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Tantando de mãos guarda junto com a minha Olha nós aqui, nós ao correria Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Tome na minha cama e sempre aguarda a vida Olha nós aqui, nós ao correria Agradeço a Deus todo santo dia A maior riqueza que eu tenho na vida Tá andando de mozada junto com a minha A gente não é só amor, é parceria A maior riqueza que eu tenho na vida Tá andando de mozada junto com a minha A gente não é só amor, é parceria Ele se arruma pra sair Liga pros amigos, quer se divertir Usa o perfume que estava guardado a tempo Toma as rédeas da situação Pra manter a falsa pose de durão Já saiu na intenção de amanhecer bebendo Ela ao contrário vai ficar em casa Pede pra melhor, vem aí pra lá E ver um filme antigo, tomar um café, conversar Quer dormir mais cedo mesmo estando triste Pretendendo acordar cedo e caminhar Mas quando o amor tá em jogo, tudo pode mudar Ele resolveu mudar a rota e sem medo 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 Não vou negar que você me faz bem Não vou negar que você me faz bem Na hora H, sabe fazer amor como ninguém Me enche de prazer Me enche de prazer Só pode pensar na madrugada Você põe fogo no parque Ele resolveu mudar a rota e sem medo Não vou negar que você me faz bem Na hora H, sabe fazer amor como ninguém Me enche de prazer Me enche de prazer Me enche de prazer Me pega de jeito Que você faz comigo Chega a ser desrespeito Mas sempre chega aquela hora Você vai embora e eu não sei se voltar A minha cama é seu Playground Só faz diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho e vazado Parado, não aguento mais sofrer Por favor, me ajude a te esquecer Só faz diversão na madrugada Parado, não aguento mais sofrer Por favor, me ajude a te esquecer Só faz diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho e vazado Parado, não aguento mais sofrer Por favor, me ajude a te esquecer Só faz diversão na madrugada Você põe fogo no parquinho e vazado Parado, não aguento mais sofrer Por favor, me ajude a te esquecer Obrigado! Vamos embora! Vamos relembrar aí A culpa não é minha, não A culpa não é minha, não A culpa não é minha, não Olha o meu coração Tá programado feito um despertador Pra lembrar de quem já me esqueceu Cada vez que o ponteiro Baco um tic-tac É o meu coração gritando Te amo, te amo, te amo, te amo Tô sofrendo o dia inteiro De janeiro a janeiro Nem bebida, nem dinheiro Me faz de esquecer Não para de doer Preciso de um remédio, gente Não é pra ver o meu coração doente A culpa nem é da cama, nem do travesseiro Nem desse lençol que ainda tem seu cheiro Nem dessa escova que tem seu cabelo Nem do nosso plano de ter uma criança A culpa é do coração A culpa é do coração Que te ama, te ama, te ama, te ama A culpa nem é da cama, nem do travesseiro Nem desse lençol que ainda tem seu cheiro Nem dessa escova que tem seu cabelo Nem do nosso plano de ter uma criança A culpa é do coração A culpa é do coração Que te ama, te ama, te ama, te ama Tô sofrendo o dia inteiro De janeiro a janeiro Nem bebida, nem dinheiro Me faz de esquecer Não para de doer Preciso de um remédio, gente Não é pra ver o meu coração doente A culpa nem da cama, nem do travesseiro Nem desse lençol que ainda tem seu cheiro Nem dessa escova que tem seu cabelo A culpa é do coração Que te ama, te ama, te ama, te ama A culpa nem da cama, nem do travesseiro A culpa é do coração Que te ama, te ama, te ama Te ama, te ama, te ama, te ama Que te ama, te ama, te ama Que te ama, 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 te Tenho dó de quem me conhecer agora Todo amor eu tô jogando para Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da bora Solta a voz e canta Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração E é que não sobrou espaço Pra outro alguém Minha saudade só cabe no teu abraço Por de mais ninguém E eu tenho dó Quem me conhecer agora Todo amor eu tô jogando para Qualquer um que bate aqui nesse meu coração Não passa nem da bora Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se esse abraço não fosse tão massa Se esse abraço não beijasse tão bem Se essa boca não beijasse tão bem Só tem espaço pra você no coração Mais uma vez, canta assim, vem, vem, não leva a mão, não. Um momento, dá você no coração. Já aprendeu? Tchá, tchá, tchá. Tiaguinho. Lelele, lelele, lelelele, lelelele. É assim. Fica a pergunta no ar, será que dessa vez a gente vai dar certo? Tão perto e o nosso futuro tão incerto. E se a gente parar, será que o nosso coração aguenta? Nem tenta, se não quiser ficar. Aqui pra frente é tudo ou nada, não mais faz pra meias palavras. Se for pra ser metade, deixa como está. Tudo ou nada. Se for amor você vê que tudo passa, se for embora tá na cara, saudade arregaça. Tá na sua mão agora é tudo ou nada, se for amor você vê que tudo passa, se for embora tá na cara, saudade arregaça. E se for amor você vê que tudo passa, se for amor você vê que tudo passa, se for amor você vê que tudo passa. Não mais faz pra meias palavras, não mais faz pra meias palavras, se for pra ser metade, deixa como está. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Não mais faz pra meias palavras, se for amor você vê que tudo passa, se for amor você vê que tudo passa, se for amor você vê que tudo passa. Saudade arregaça. Saudade arregaça. Saudade arregaça. Vixote! Vixote! Tchau!